Sra. Presidente da República, Sra. Ministra, Sra. Presidente Augusto Silva, que é é, Sra. Presidente, Sra. Ministra, estaria falando desse café da reunião, mas muito em honra falar como relator e coordenador do grupo de trabalho do licenciamento ambiental. Eu acredito que nós teremos avanços, junto com o senador Petecão do Senado, fundamentais para a atividade produtiva brasileira, tanto para a infraestrutura, como para as atividades da Augusto Silva Pastoriz. Com certeza, a bancada da FBA será que mais entregará votos em favor da reforma referenciária, fundamental para o nosso país, como já citado, como os presidentes de governo e também a reforma tributária. E o nosso próximo passo de prioridade, com todo o apoio que já vem contando da ministra Tereza Cristina, de todo o governo, em relação ao canal da legislação de licenciamento ambiental, que se trata justamente do que foi falado aqui, caminhar com esse desenvolvimento, em consonância com a defesa do meio ambiente, acabar com essa estratégia de divisão, acabar com essa estratégia de conflito, e fazer com que tudo flua com harmonia, refletindo isso na nossa lei geral. de licenciamento ambiental. Obrigado. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaetergolpe.com.br e garanta o seu lugar.